Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. O meu nome é Manuela e se tu tá assistindo esse vídeo é porque provavelmente tu tá procurando mais informações sobre o Publimoney. Quer saber se ele é confiável de verdade, se é seguro, como é que funcionam os trabalhos, se realmente é uma boa alternativa pra te fazer uma renda extra todos os dias. Eu já vou te falando que sim, esse aplicativo tá muito famoso porque ele realmente é bem confiável, é seguro e tu pode fazer uma renda extra muito boa pra te ajudar todo mês, certo? Então nesse vídeo eu vou te falar como que funcionam esses trabalhos no Publimoney, como é que ele funciona, vou te falar como que são os lucros e tal, como que são feitos os saques, mas acho que o mais importante já é te avisar que tu deve ser muito cauteloso por onde tu comprar o Publimoney. Por quê? Tem muita gente fazendo sites fakes na internet, aplicativos fakes que são golpes, certo? Então tu tem que cuidar por onde que tu vai comprar o Publimoney pra não cair em um desses golpes e simplesmente gastar teu dinheiro. Pra te ajudar eu já vou deixar o link oficial do Publimoney aqui na descrição desse vídeo. Ali é o site onde tu pode fazer a compra segura, não vai ter nenhum problema, faz teu cadastro certinho, que tu já vai receber no teu e-mail as instruções pra trabalhar com o Publimoney, tá bom? Então como que funcionam os trabalhos? O Publimoney foi feito pra te avaliar anúncios lá dentro, certo? A gente sabe que sempre que a gente tá nas redes sociais e tal, tem muitos anúncios pra gente e as pessoas que fazem esses anúncios, elas querem anúncios com engajamento, que sabem que tá bom, sabem que o público vai gostar e tal, porque elas precisam desse engajamento, certo? Elas precisam que o anúncio seja aprovado e tal. Então os anúncios que estão lá, tu vai simplesmente avaliar eles, deixar um comentário e tal, falar se tá bom ou se não tá. E assim as empresas vão ganhando, porque já que tu vai avaliar, falar se ele tá bom ou se não tá, elas vão ganhando cada vez mais com esses anúncios. Então tu vai estar ajudando elas a lucrar e por isso eles vão te dar um percentual desses lucros. Então assim que tu vai fazendo a tua renda, certo? Então a tua renda vai depender de quanto tu conseguir avaliar ali no teu dia. Então sempre que tu tiver um tempo em livro, intervalo e tal, vai lá e avalia. É importante te falar que ninguém vai ficar rico com esse aplicativo, porque ele realmente é de renda extra, mas tu pode fazer ali em torno de 50, 100, às vezes até mais reais por dia. Então ele realmente é confiável, é bom e vai te pagar de verdade. E tu ainda tem os 7 dias de garantia, então tu pode cessar e se não tiver satisfeito, tu pode ter teu reembolso, certo? Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mas eu também sugiro que vocês deem uma olhada lá no site oficial deles, que é esse aqui na descrição, certo? Deem uma olhada lá e tal. Mas gente, acho que é isso. Obrigada por me escutarem, não esqueçam que é crucial que vocês comprem apenas pelo site oficial, certo? Obrigada, tchau!